Qual é o seu nome completo? Eliana Siqueira A doação foi de 15 kg e mais 1 litro e 800 ml de óleo Você também pode participar do nosso desafio Gavião Arqueiro Basta você se inscrever pela internet, nas nossas redes sociais com a hashtag E doar pelo menos 1 kg de alimento não perecível para um morador de rua, para um sem teto Ou para alguém com extrema fome e você já estará participando Se tiver um arquinho, mesmo que seja de brinquedo, fazer um tiro num alvo a 5 metros Se o arco for de brinquedo, pode atirar 3 metros de distância Ok? Estou esperando você